E um árbitro assistente foi agredido durante uma partida de futebol do Campeonato Municipal Amador de Joia. Quem chega agora para falar mais desse caso é o Eduardo Crais. Eduardo, conta pra gente como tudo isso aconteceu. Boa tarde pra ti. Essa agressão aconteceu ontem à tarde na localidade de Rondinha, interior do município, numa partida válida pelo Campeonato Municipal de Futebol de Joia. Em campo estavam as equipes do São Pedro e também do Falabrete. Segundo a arbitragem, tudo teria começado quando um dos jogadores do São Pedro foi expulso. Isso no início do segundo tempo. E aí esse atleta teria partido pra cima da bandeirinha número um pra reclamar da decisão da arbitragem. Nesse momento, então, Cassiano Souza, de 27 anos, que era o bandeirinha número dois, atravessou o campo pra ajudar, tentar ajudar aí a colega de trabalho, quando foi surpreendido com o soco na altura da boca. Nós temos imagens pra mostrar aí dessa confusão, parte da confusão, que também envolveu outras pessoas no local com agressão. O Cassiano, então, acaba caindo no chão e recebe chutes. Ele chegou a desmaiar em campo e teve vários ferimentos pelo corpo, como nas costas e na cabeça. O Cassiano recebeu os primeiros atendimentos ainda em campo e foi encaminhado ao pronto atendimento de joia pela organização do evento. No caminho, ele desmaiou novamente e ficou inconsciente. O motorista do carro acabou se assustando com o estado de saúde dele e acabou perdendo o controle do veículo e capotou na estrada. Além do condutor e do árbitro agredido, estava no veículo a assistente e um segurança. Todos foram encaminhados ao hospital de Ijuí com lesões e, após exames, foram liberados. Hoje pela manhã, sobre essa situação, eu conversei com o Cassiano. Ele está bastante abalado psicologicamente. Diz que quer tentar identificar todos os envolvidos no caso pra depois registrar a ocorrência. Vamos acompanhar. O jogador foi expulso e ele se recusou a sair de campo. E quando eu cheguei perto dele, ele me acertou com um soco na boca. E nesse... Claro, óbvio, minha reação foi reagir de volta. E quando eu reagir, veio todo o time deles pra cima e a torcida também. E depois dali eu só não lembro quase nada. Eu vou analisar bem os vídeos, até porque eu não vou relatar ninguém sem eu identificar antes, né? Pois é. Então, o campeonato está parado até que o caso seja esclarecido e todos os envolvidos sejam identificados. E a Associação Independente de Árbitros aqui de Cruz Alta, que é a entidade que escala esses árbitros, então, pra apitar esse campeonato de joia, diz que acompanha o caso, mas que no momento a prioridade é dar assistência e suporte pro árbitro agredito. Volto com você, Fran.